Flagrante de acidente em Governador Valadares, um motociclista ficou ferido na manhã de hoje depois de bater na lateral de um veículo. O acidente foi registrado no bairro Santa Rita. Eu converso ao vivo com o repórter Ivan Duarte, que tem os detalhes desse caso. Ivan, boa tarde. Oi, Saulo. Boa tarde pra você também, meu amigo. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Manhã agitada em Governador Valadares, viu? Eu voltava da cobertura do homicídio, essa matéria que vocês viram no início do jornal, e me deparei com este acidente, Saulo. Foi no bairro Santa Rita, na Avenida Eusébio Cabral, e nós tivemos acesso ao flagrante, né? Eu convido o telespectador a observar comigo na imagem que o homem que pilotava um ciclomotor, ele passa, acaba se dispersando, olhando para o lado direito e depois bate na lateral de um veículo vermelho. Saulo, este homem que conduzia o ciclomotor, ele ficou caído lá no chão durante algum tempo, teve lesões no joelho esquerdo, ele não conseguia se movimentar, e ele também, Saulo, tinha um probleminha que não estava conseguindo comunicar com as pessoas. Então foi ali um momento de muito suspense, de muita dificuldade para as pessoas entenderem de onde ele era, e também para que ele pudesse conversar com as autoridades policiais. Saulo, esse homem que conduzia o ciclomotor, a polícia conseguiu checar que a CNH dele, a Carteira Nacional de Habilitação, estava vencida desde 2014, viu Saulo? Ele que é natural de Itumiritinga, nós também conseguimos apurar esta informação. Agora, a mulher que dirigia o Corolla parou no local, prestou todo o atendimento médico, acionou a polícia militar e também pediu a presença do SAMU, que levou aproximadamente 40 minutos para chegar, e aí sim, socorrer este homem que, como eu disse, teve ferimentos no joelho. A gente então conseguiu acesso a esse flagrante, né? E pede aos motociclistas e também aos motoristas, quem conduz algum veículo, que tenha bastante atenção, né Saulo? Porque se você observar bem, ele foi olhar para o lado direito, não se atentou à frente, né? A direção onde ele estava e acabou batendo na lateral desse Corolla. Graças a Deus, o homem não teve ferimentos graves, teve essa lesão no joelho que eu citei, mas foi socorrido ao hospital. Só que num descuido desse, pode acontecer uma situação muito mais grave, não é isso Saulo Bernardo? É verdade, Ivan. Vendo aqui pelas imagens, a gente percebe que não estava ninguém em alta velocidade, ninguém estava correndo. Esse acidente aconteceu aí na Avenida Eusébio Cabral, que é a continuação da Avenida JK após a ponte sobre o córrego do Onça. O motociclista supostamente se distraiu com alguma coisa, a condutora do carro seguia na mão dela certinho, e o motociclista esbarrou na lateral direita desse carro de passeio. Como o Ivan informou, graças a Deus não houve vítima fatal. A condutora fez tudo certinho, parou o veículo, foi prestar socorro à vítima, chamou a equipe do SAMU que a socorreu, socorreu o motociclista. E aí agora, eles vão entrar em acordo, né? Para ver a questão de prejuízo. A polícia militar foi ao local também, mas graças a Deus não houve vítima fatal. Não foi aquele acidente de assustar, que a gente vem mostrando aqui no balanço geral, né? De pessoas em alta velocidade, aquela pancada forte, como a gente mostrou essa semana, de um motociclista que morreu aqui na BR-381, na saída de Governador Valadares para o Vale do Aço. E está tudo certo aí, está tudo bem. Não houve vítima fatal, está certo?